Ok galerinha, vou fazer aqui uma instalação do servidor do Roost, coisa rápida, servidor profissional, inclusive ele automaticamente já se atualiza, você não tem dor de cabeça nenhuma com ele. Esse link que está aqui, ele está na descrição, tem esse QR Code que se você copiar vai dar neste link também, é só executar ele, se executando ele, ele vai fazer um download de um arquivo RAR, e você de preferência pode salvar aí na tua área de trabalho, onde você quiser. Correto? Só isso. Tem aqui, olha. Agora, a gente vai pegar esse arquivo aqui e vai descompactar ele para dentro do C. Aqui dentro do C, tá? Então, eu vou abrir ele. Essa pasta é Roost Server. Vou botar dentro do C aqui. Um arquivozinho simples, pequeno, tem 6 MB, se eu não me engano. Dentro dele o que nós temos? Esse aqui é o instalador do Roost, básico, tem que executar ele na primeira vez. Esse aqui são mapas customizados. Esse aqui é o procedural mapa, que já é gerado na internet. Esse aqui é o vanilla, básico também, tá? Sem mods de nenhum, sem plugin algum. Então, vamos lá para fazer isso aqui, ó. Eu vou mostrar só para vocês o seguinte, ó. Dentro dessa pasta Steam aqui, tem esse Steam CMD. Nada mais é do que aquele seu executável do Steam, tá? Se você quiser, você pode executar através do seu executável, apagar esse, botar outro, se tiver na dúvida. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive, ele se atualiza para poder fazer essa instalação. Dentro da pasta de apoio, tá? Eu tenho alguns arquivos que eu vou precisar aqui, para quando eu for fazer a automação da atualização dele. E tem um arquivozinho de algumas informações aqui, que é muito prático, só para facilitar os primeiros caminhar aqui dentro do servidor, tá? Vamos lá para a gente ver esse negócio bem rapidinho, sem dor de cabeça. Primeira coisa que tem, eu tenho que ter posto o servidor no C, tá? O XSERV, por quê? Porque ele vai ter linhas de comando que vai se referenciar a esse diretório que está aqui, tá? A esse caminho que está ali. Então, faça isso. Depois, se não funcionar, vai ser uma dor de cabeça. Você pode, depois, se quiser, fazer a instalação no D, outras partes e tudo mais. Mas vai ter que alterar esses arquivos BAH todos. O único arquivo executável que eu tenho aqui é esse. Tá ok? E aí ele faz a instalação. Todos os outros arquivos, vou pegar o mais completo que é esse aqui. Procedural não, custom map. Mais completo que é esse aqui. Vou mostrar para vocês que é só arquivo de... Sem executar programa nenhum, tá? Ok? Isso aqui é a parte da atualização. Aqui ele verifica, primeiro, se está atualizado. Se não tiver, ele faz a atualização do próprio Rust, básico, Vanilla. E depois ele checa também para ver se o mod que faz o oxygen dele, tem a parte dos plugins para botar nele. Se está instalado. Depois ele já faz a exploração e essa parte aqui, ele já faz essa atualização. E essa parte aqui é a parte que inicia o CR. Depois a gente vai ver com calma isso aí. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos instalar o servidor. Botar para rodar. Só ter um pouquinho de paciência que a primeira vez ele instala, ele vai fazer a instalação toda. Tá? E essa instalação também, você só precisa fazer uma vez, tá? Não precisa fazer mais do que uma vez, não. Tá? Tá instalando o servidor aí. Tá fazendo o update de todos os dados, ó. Ele tá instalando aqui, ó. Nessa pasta. Ele também atualizou o Steam todo, ó. Só tinha um arquivozinho que era SteamCMD, inclusive um arquivo menor. Ele atualizou e atualizou todos os outros dados também. Demora um pouquinho. Pronto. Tá aí, ó. Totalmente instalado. Pra mim executar ele. É só eu executar aqui, ó. O vanilla que ele já tá rodando. Vou só abrir aqui o vanilla rapidinho. Pra mostrar pra vocês. Tá? Se for ficar só no vanilla, ele automaticamente já faz uma atualização assim, assim que entra. E depois inicia o server. Tá? Ele vai pro diretório onde tá o iniciador do boost, o servidor. E executa todos os comandos. Comandos aqui. Esse aqui, ó. Server identity. Durante a vanilla. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta dentro do diretório server. Aqui ainda não tem. Mas ele vai criar um diretório aqui chamado server. Assim que eu executar ele. E vai criar dentro dele uma pasta chamada urantia vanilla. E todos os arquivos ele vai salvar aqui dentro. O nome do servidor, urantia vanilla. Tá? A porta. Isso aqui é importante. A gente depois tem que abrir ela rapidinho no firewall. Essa porta aqui é do jogo. E essa porta, 28016, serve pro Rikon. Que é um console que você externamente pode dar comando pro seu servidor. Você tem que abrir esta porta, esta porta e mais uma. Que é do Rust Mais. Pra você poder, através do aplicativo do celular, acessar esse teu servidor aqui. Tá? É a porta, geralmente, é a porta 67 a mais do que isso aqui. Isso é. Se a tua porta aberta for 2815, tá? Você vai abrir também 28082. Que vai ser por onde o Rust Mais vai trabalhar. O resto aqui é só procurar o mapa, tá? O seed e o tamanho do mapa, o root size. Tá? Isso daqui você pega pelo endereçozinho na internet, que eu já deixei até. Aqui dentro do nosso server tem o apoio. Tem esse layer. Tá aqui, ó. Onde você faz o mapa. Gerador de mapa. Tá? Aqui você pode pegar o tamanho do mapa. Tipo do mapa. Quantidade de... Quantidade de monumento. Entendeu? Floresta, deserto. É só escolher aqui que você vê qual o tamanho. Você pode usar essas barras aqui de rolas também pelo mapa do tamanho. Por exemplo, 6 mil aqui, ó. Quase é. Tem uns mapas grandes. Os mapas são muito pesados. Tá? Falar em ser pesado ou não ser pesado. Vanilla. Qual a máquina para você rodar ele? Tá? Um i5 com 4 MB a roda. Tá ok? Agora, vai botar servidor ou mod com 180 plugins. Pode botar no mínimo um i7 com 16 MB. Dá aí uma plaquinha de vídeo NVIDIA que seja a 1050. Você vai conseguir rodar esse servidor aí com FPS na faixa dos 40, 50, quando os plugins todos estiverem tudo funcionando. Então, o modo de ser de grego é esse. Você saber escolher certinho a quantidade de plugins que você vai deixar rodando lá. Descrição do mapa. Isso aqui é importante também, tá? Pode alterar isso se quiser. Não tem problema nenhum. Esse daqui, ó. É o endereço da sua página, se você tiver. E aqui é de onde vai iniciar. Quando você faz a procura lá no host, do cliente do host, para jogar nesse teu servidor aqui, ele vai aparecer uma imagenzinha ali. E essa imagenzinha aí que você coloca aqui, ó. Isso aqui é onde vai guardar os arquivos de log, tag, roleplay, enfim. Esse aqui não é roleplay, né? Então, isso aqui eu posso até tirar esse negócio todo aqui, ó. PVP, posso tirar esse negócio também. Endereço do log, autosize e tudo mais. Quit. Tá ótimo. Tá funcionando. Então, vamos botar para rodar nosso servidor. Já tá instalado o teu servidor Vanilla. Tá vendo? Coisa simples, irmão. Executa esse arquivo. Já tá iniciando o teu servidor. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o meu cliente. Vou mostrar para vocês, para mim, poder abrir meu servidor, qual endereço que eu vou procurar dentro do meu cliente. Também tem aqui no layer, ó. Aqui, ó. Comando para iniciar o Roast Client. Tá? No console do jogo, você vai digitar isso aqui, ó. Se você alterar a porta de IP, vai ter que alterar essa porta de IP. Se você abrir o seu router, que serve internet para você, você vai encontrar o seu servidor na internet. Do contrário, não vai. Se tiver a Bé só jogando dentro da rede. Senão, ele não vai encontrar lá fora. Por causa do router que vai estar fechado. Como eu vou jogar no servidor da rede, eu botei localhost, que é a mesma máquina que eu estou rodando. O servidor, eu estou rodando o meu cliente. Então, eu posso usar localhost, tá? Então, na realidade, se você quiser acessar o seu servidor de fora, você vai botar o teu IP do teu router. Procura a página lá, meu IP, que você consegue. Tá aqui, ó. Vamos jogar, então. Vamos jogar. Não sei se está rodando. Vamos ver se está rodando o servidor já, ó. Se carregou já tudo. Está ali carregando, não é não. Quando ele carrega, depois que ele carrega tudo, ele mostra o FPS aqui à direita, embaixo. Tá? E dá o... Mostra o resultado que foi. Pode ver que ele está carregando tudo aí, ó. Está de um Hzinho, porque é a primeira vez. Depois ele vai amarrar. Tá? Então, ele está fazendo download de mapa, está fazendo uma série de serviços aí. O importante aqui também é o seguinte. Esses comandos. Para adicionar administrador. Tá? Você vai precisar reiniciar o server. Isso aqui é para adicionar o moderador. Antes de reiniciar o server, é bom você salvar as configurações atuais do server. Tá? Para reiniciar, de preferência, dá o comando restart ou quit. Para você iniciar o jogo pelo host cliente. Já informei, né? Isso aqui é um bindzinho que te auxilia quando você tiver... Você tiver acesso como administrador. Você pode voar no jogo, né? Então, você digita no console do host mesmo, do cliente do jogo, né? Esse comando aqui. Que daí, a partir desse momento, ele vai criar uma bind. Vai criar uma tecla de atalho. Quando você clicar em zero, ele vai acionar o noclip. Quando clicar em zero de novo, ele desabilita o noclip. Isso aqui, para quem tem acesso administrativo, né? Se você apertar o F3, você vê em terceira pessoa o plano. Isso aqui fica bonitinho, para jogar é bacana. Para ativar o God, também no console do jogo. Tá? No console do cliente do jogo, né? Aqui, é onde você gera mapa. Procedurar o mapa. Pode escolher o tipo de mapa lá. Tá? E aqui, é onde você instala o mod. Tá? Quando eu for falar mais no instalação do mod, eu vejo isso aí. Vamos ver como é que está a instalação, olha. Está andando ainda. Para você abrir a porta do teu router. O meu router. Eu não sei qual é o seu router. O meu router, que eu vou usar como exemplo, é este aqui. É um router da Oi. Oi, Fibra. Relativamente bom. Como eu consigo acesso para ele? Atrás dele, tá? Você tem uma etiqueta. E essa etiqueta, geralmente, vem com esses detalhes aqui, ó. Usuário, senha e o acesso. Se você não fez configuração nenhuma, ele te dá até a senha do teu Wi-Fi aqui. Bom, vou entrar no router lá. O meu router, eu já configurei ele. Ele está no 192. Eu alterei aqui a rede interna. 68.0.1. Senha de administrador. Faço login. Também já está alterada. Isso aqui não tem perigo, não. Porque você de fora não pode... Aqui eu vou em aplicação. Porta forward. O negócio é o seguinte. Cada aplicativo desse tem uma maneira dessa porta forward aí funcionar. Tá? Tem uns que botam aí virtual porta, virtual acesso, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Procura direitinho aí que você vai encontrar. Você tem em security aqui, você tem esse DMZ, ó. Se você liberar esse DMZ aqui, ele vai liberar tudo para o endereço que você botar aqui, ó. Isso aqui é perigoso. Vai abrir todas as portas. Eu não consigo. Faz o port forward aqui, que não pronto. Eu já tenho um montão aqui aplicado. Como é que você faz para abrir? Você... Eu tenho lá no... No meu... No meu vanilla aqui, duas portas, ó. 28.0.15 e 28.0.16. Eu tenho que abrir isso dois, tá? Então eu vou botar aqui, ó. Vamos botar lá. 28.0.15. E aqui, 28.0.16. São as duas portas. Porta do jogo e do Rikon. Tá? Esse daqui é a porta de fora, que vai entrar. Eu copio para a porta de dentro. Mesma coisa. Porta de dentro. DCP aqui, eu boto logo os dois para economizar espaço. E adiciono. Eu posso botar a descrição aqui se quiser. Adiciono. Só que eu não vou adiantar eu adicionar isso aqui, porque eu já tenho essa porta adicionada, tá? Ela está aqui no servidor 8, se eu não me engano. Está aqui, ó. Porta 15. Só que eu abri até 25. Daí eu posso botar vários servidores ali dentro. Só alterar a porta. Tá? E observe que aqui, logo embaixo, se lembra que eu falei sobre 67 a mais para o Rust, Rust mais, que é o aplicativo do jogo, funcionar? Então, está aqui, ó. Tem que abrir essa porta também, ó. Certo? 67 a mais dessa aqui. Vai dar 82. Isso aqui está aberto em outra máquina, tá? Essa máquina aqui não é a minha. Vou mostrar como é que a gente vai fazer para botar o meu servidor também online, que ele vai aparecer a cura do Rust cliente. Bom, como é que eu faço para abrir essa porta? 28, era a mesma coisa, meu amigo. Não morde nem machuca. Bota lá. 28. 82. Se você quiser abrir até 83, sei lá. Enfim, na realidade, se eu for uma instalação, você só precisa de 82. E aí, eu vou abrir o meu servidor também, ó. TCP, IP, pão, e adiciona. Ele vai dar erro aqui, viu? Pois é, ele vai dar erro porque já está incluído aqui, ó. Já está incluído, então já tem demais. Não pode mais. A minha máquina aqui, é essa aqui, ó. O final 07. E eu abri essas portas aqui, ó. 411. Então, eu vou botar aqui, ó. Meu endereço 411 e meu endereço 412. Lá no arquivo bar que eu vou utilizar. Aqui, ó. Eu vou botar o 411. E aqui, 412. Isso aqui é o password do RICOM. Tá? Do console externo. E se vai ter acesso pelo web para ele. Tá? Botou 0, não tem acesso. É só executar isso aqui. Tá? Eu tinha executado ele antes, mas com outra porta. Tá? Ele deve estar aqui, ó. Já terminou. Foi executado com aquela porta anterior. Aquela 28.015. Ele está instalado na 28.015. Olha que o FPS dele está alto, ó. Bem alto. Essa máquina que eu estou rodando aqui é relativamente boa. Vamos ver se eu consigo acesso aqui no meu servidor. F1. Tá? Tem um comando de acesso aqui, ó. Então, leia-me, tá? É esse comando aqui, ó. Cliente Connect Host. Local Host. Por que Local Host? Porque eu estou na máquina que eu estou rodando o servidor. Vou iniciar isso aqui, ó. Pronto. Já está iniciando. Vamos aguardar aí. Vou adiantar aqui um pouquinho também. Esperar se está lá e vou apressar essa instalação aqui. Eita aí, ó. Está rodando. Está vendo? Esse é o meu servidorzinho. Já está rodando, ó. Aí, que bacana. Servidorzão. Vamos ver o mapa. Esse mapa é aquele lá, ó. Tem um aeródromo. Enfim. Está aí, funcionando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar o administrador no servidor. Aqui nós temos o comando também no layer. Para adicionar um administrador ao teu servidor. Então, eu vou ter que botar esse comando. Certo? O número do seu Steam e o nome opcional. Então, vamos lá. Está aí. Meu Steam e o Zet. Acrescentei aí. Está aí, ó. Adicionado. Para isso aqui ter validade. Tá? Eu tenho que reiniciar o servidor. Comando para reiniciar. Restart. Mas é bom mandar um serve config. Antes de editar o restart. Serve config. E vou restartar o servidor aqui. E vou restartar o servidor aqui. Mas antes, vou mostrar uma coisinha para vocês. Aqui no Rust. Se eu for lá em procurar. Em jogar, né? Se eu for em jogar. Se eu fizer a procura aqui do meu urântia. Eu não vou encontrar encanto nenhum. Certo? Mesmo mostrando vazio. Por quê? Porque não está com a porta aberta. Porque esse que eu estou rodando aqui. Ele está com a 28015. Que não está aberta para esta máquina aqui. Mas eu já atualizei. Nosso arquivo de inicialização. É o Vanilla. Já botei 28041. Quando reiniciar. Ele vai reiniciar por essa porta. Vamos lá. E vai também legalizar. Eu como administrador. Start. 3 segundos. 10 segundos. Kit. Tanto faz. Só não fecha no botão lá. Ele pode dar algum probleminha. Algum tipo de fechamento de arquivo. Principalmente quando tiver plug-in. Ele dá mais problema mesmo. Quando é só Vanilla, nem tanto. Já reiniciou o servidor. Vou aguardar o servidor. Pronto. Está aí. Carregadaço. Está aí. Está funcionando. Vamos ver. Se agora a gente visualiza ele aqui. Um servidor na comunidade. Durante a Vanilla. Olha eu aqui. Vou botar com favoritos que eu conheço aqui. Observa como é que está o nome. Durante a Vanilla. A porta tem o direitinho. Pode 300 pessoas entrarem aqui se quiser. De repente pode até ter gente aí querendo entrar. Ping 2. Porque eu estou exatamente nessa máquina. Não aparece ainda a imagem aqui. Mas com o tempo vai aparecer. Inclusive a descrição também. Se é o DNS. Atualiza esses dados aqui. Por causa do DNS. Dê melhor. Vou entrar no servidor. E aí já estamos logados. Estamos vivos. Nascemos no mesmo canto. Só que agora eu sou a Gmail. Aqui em F1. Eu posso até pegar os itens. Tá? Que eu quiser aqui. E são ferramentas que eu posso carregar no servidor ou não. Posso dar os comandos tudo como eu quiser. Informações no meu servidor. Depois vocês dão uma escorujada aqui. Não tem nada de muito enrolado não. Eu vou dar um comando que está aqui no Leme. E essa Bind aqui ó. Para tirar essa Bind. Bind. No Clip. Ctrl C. Vou aqui. Ctrl V. Então vamos entrar. Ele já criou essa Bind já. Vou aqui e aperto o zero. Aí. Tá vendo? Já levanta o voo. Tá? Vê que eu estou com 25 de vida né. Então o que eu vou fazer aqui ó. Comando God. Também tem lá no Leme. Observa que ele bota True. Tá verdadeiro. God. False. Bota só God agora. Só para ver como é que está. Ele aí confirmou né. Mas aqui ele vai dizer qual é o status dele. Só com God. Vamos lá tomar uma facada aqui agora. Para ficar quase morrendo. Olha ele ali. E olha. Soltou a bomba. Aí. Ela tirou o meu filho da lá. 41 já. Tá vendo? Então se deixar ele me marca. Continuar a nossa instalação. Próxima coisa que a gente vai fazer. É instalar. Models. Vamos botar o Models. Procedurar o Map mesmo. Eu tenho que alterar essas portas. Vou editar essa porta. Vou editar logo essa outra porta aqui também. Essa porta aqui também. É o do Custom Up. Ó. Porta. 41, 42. Porta. 41, 42. Porta. 41, 42. Pronto. Tudo salvo aí. A diferença que a gente tem. Do Custom Map. O Procedural. Só é uma. Pequena. Tá. Aqui você dá as características do mapa que você está rodando aqui no Procedural Map. Tá. E você tem o Level aqui também. Procedural Mapa. Tá. O Seed. O Seed. E o tamanho do mapa. No Custom que você vai ter um mapinha que você vai desenvolver através do Rooster Edit. No final a gente. No final a gente vê isso aí. Tá. Você vai tirar esses três itens daqui. E colocar esse comando aqui ó. Menos Level URL. E vai botar onde que você vai fazer o download do teu mapa. Ok. Eu boto no Dropbox. Dropbox te dá um atalho que aqui no final é zero. Mas quando você transforma para um. Ele te permite que você faça o download do mapa. Roda. Que é uma beleza. Sem problema nenhum. Tá. A gente vai chegar lá. Vamos fazer essa instalação aqui. Para fazer essa instalação. Observa que ela tem umas linhas de comando. Essa daqui já tem atualização aqui já. Só do Rooster. É coisa simples. Ele faz tranquilamente. Quando você tem um Oxid. Tá. Não dá para fazer simplesinhos assim não. Então eu já. Eu achei uma forma elegante. E bem elaborada. De você fazer essa atualização. Nós temos um programinha anexo que a gente vai instalar. Que vai facilitar isso para a gente. Então o que é que ele vai fazer aqui. Aqui primeiro eu estou informando. Estou setando os diretórios dele aqui. Para poder utilizar aqui no server. Tá vendo aqui setados os diretórios. Que aqui eu não tenho que ficar toda hora digitando o diretório inteiro. E aqui eu executo esse meu programinha que eu vou instalar. Está aqui ó. Ele vai ser instalado aqui. A gente vai instalar ele tranquilinho aqui. Tá. Então o que ele vai fazer. Ele vai observar. Se o teu programa aqui. Se o Style Ed Johnson existe. E se ele está atualizado. Por quê? Porque esse programa que vai informar qual atualização do Oxid que você tem. E se a atualização do Oxid já tiver uma nova. Ele vai automaticamente baixar o atualização. O que ele vai fazer. Ele vai atualizar seu Steam. O próprio programa Roast. Vai atualizar. E depois ele vai fazer a nova instalação do mod. Do Oxid. Ele vai baixar. Fazer o download. E vai executar através do 7-zip. A instalação do Oxid. Parece bicho de sete cabeças. Mas não é. É simplesinho. Quando a gente botar para rodar. Depois ele já vai fazer a instalação do Roast. Como a primeira vez que eu vou executar. Ele vai perceber que não tem o Oxid. Ele já vai fazer a instalação do Oxid toda direitinho. E já vai rodar com o Oxid. Como é essa instalação do Oxid. Aqui no meu arquivinho. Leia-me. Eu tenho essa endereça aqui do Oxid. Do Umod. E aqui em Games. Eu tenho para o Roast. Atualização dele. Aqui. É uma hora que tem atualização. Quando ele executar ali. Ele já vai botar essa atualização. Eu posso fazer o download dela. Se quiser aqui. Vai salvar. Eu vou salvar nessa pasta aí mesmo. Tá. Aqui abrindo o arquivo. Tem todos os dados que eu preciso. Para fazer a instalação do Oxid. Tá. O que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá na pasta de instalação. Do meu servidor. Se lembra. Eu tenho que ir lá no começo. Eu tenho que ir lá na pasta de instalação. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Tá. Eu tenho aqui. O que eu tenho que ir lá na pasta de instalação. O que eu tenho que ir lá na pasta de instalação. Tá. Salvo ele. Vou salvar aqui em downloads. Salvo ele. O programinha é simples. Instala ele. A instalação é rápida e indolor. É que eu já tinha instalado ele. Mas tá aqui ele. Saiu no zip. Tá. Funciona que nem um zip. Igualzinho. Tem que instalar ele. Tá. E tem que instalar também esse nosso amigo aqui. O Wget. Que ele que vai ver na internet. E vai fazer a comparação dos arquivos. Tá. Então o que eu vou fazer. Vou descompactar esses dois arquivos. Programinha simples. Não tem verminose nenhuma. Ele vem lá do GitHub. Procurar lá vai encontrar. Você executa esse aqui primeiro. Vou reinstalar de novo. Tá instalado no meu mesmo. Mas aí eu já vou reinstalar. Esse daqui ó. Que é o endereço onde ele tá instalando. Isso aqui eu vou precisar. Tá. Porque eu vou botar atualização nele. Executo. Instalo. Esse outro arquivo aqui ó. É o arquivo da atualização. Vou desativar meu servidor. Vou desativar meu servidor. Tá aqui ó. Esse aqui foi o programa que ele foi instalado. Aqui dentro do BIM ó. É que eu vou copiar esses arquivos todos aqui ó. Pode ver que já tem ali. Porque eu já fiz isso. Pronto. Acabou a dor de cabeça. Agora a gente vai aqui no nosso diretório de instalação. Tá. Nós vamos executar o procedural map. Ele já vai instalar o nosso moded. Os dois. São. Tem a mesma inicialização. Agora vamos iniciar aqui o rust moded procedural map. Ele já vai instalar automaticamente. O nosso oxide. Observa aqui que ele já tá fazendo ali aqui a procura. Pra ver se tá atualizado o oxide. Ele vai dizer que não tá ruim aqui a instalação. Não tem o oxide ainda. Por causa da informação que ele pega através daqueles dos comandos lá. Tá lá. Já vai começar a fazer a atualização. Aqui ele já deve tá rodando já. O mod. Tá. O mod. O nosso servidor não vai aparecer mais aqui em comunidade. Ele vai aparecer aqui nos modificados. Vamos esperar atualizar aqui o nosso servidor. Tá aí o nosso servidor funcionando. O FPS tá bom. Vamos ver a versão do oxide. Vamos ver aqui agora como é que tá aqui ele aparecendo. Vamos atualizar aqui. Tá vendo? Já aparece modificado. 500 jogadores. Tem algo de errado no paraíso. Procedurar o mapa. Quantos jogadores tem aqui? Maxplayer. Tá? Uns comandos assim que ele não... E vê o que eu posso fazer aqui, ó. Tá dizendo que é 500 mesmo. 300. Ele setou pros 300. Maxplayer. Fala. 300. Oi? Então tá aí. Tá instalado. Então tá aí. Tudo bem. Tudo montado. Certo? O nosso... Cush server. Model. Procedural map. Rodando. E aparecendo. Já online. Só que como modificado. O que a gente vai fazer agora? A gente... Próxima etapa. É simplesmente botar... Os plugins. Primeiro os administrativos. E depois os outros. Que vai dando a melhorada no servidor. Esse endereço aqui, ó. É porque ainda não tinha a instalação do Oxide. Vamos ver como é que tá o nosso Rust agora. Olha lá. Apareceu o nosso server. E dentro dele vai ter lá o Orange. E aqui dentro dessa pasta que ele criou automaticamente. Que ele vai guardar todos os dados de como tá essa atualização do... Esse wipe do jogo. Esse aqui é do Vanilla. Cada um que você rodar. Ele vai aproveitar o mesmo servidor. Só com detalhes exclusivos pra cada tipo de servidor que você quiser rodar. Não aconselho rodar todos eles ao mesmo tempo. Por causa da tua máquina. Eu fiz a instalação no Rust Server. Se lembra? Logo do início no C. Se você alterar o diretório, você tem que alterar isso aqui. Botar o diretório certinho. Se botar no D, por exemplo. Só mudar os D tudo aqui. Sendo que lembre-se que o nosso... Que no IIN32 BIM, tá? Ele tá nesse endereço aqui. Então esse aqui não altera não, hein? Isso aqui daqui pra baixo não altera nada. A única coisa que vai alterar é aqui, ó. Aqui no 7 diretório. Ele vai executar o King Rube. Então é logo no C mesmo. Aqui também, ó. Ele executa o 7-Zip. Então é C mesmo. Tá aqui, ó. Aqui o 7-Zip. Ele tá executando pra descompactar o óxido e fazer a atualização. Não tem dificuldade não. Já tá rodando. Simplé. Tranquilinho. O que eu vou fazer agora é participar pra outra etapa. Eu vou começar a botar os meus plugins, tá? Vamos nessa aí, então. Botar os plugins. Tchau. 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 Tchau.